Hoje nós vamos falar com a empresária, ela que é empreendedora e está comemorando essa semana Hope Fashion Week. É a semana da moda à Hope e para ficar melhor, o mês de setembro é o mês de aniversário de Adriana Langerie, completa 12 anos. Então a gente preparou aí, por ser aniversário da loja, a gente vai servir um bolo, um salgadinho, né, para o pessoal vir prestigiar a gente, né, comemorar junto com a gente esses 12 anos de loja. A coleção está muito bonita, vale a pena o pessoal vir conhecer, né, e com a qualidade Hope, né. A coleção está sensacional, Adriana, e você oferece ela aqui, né? Sim, a gente tem a coleção toda, né, a gente hoje é Hope sob medida. A coleção está muito linda, qualidade excelente, variação de cor tem bastante. E a gente tem também, sem ser a lingerie, a gente também tem os biquínis, né, que é do Hope Resort. O biquíni, um tecido, assim, um toque do tecido muito gostoso. Tem, assim, a coleção está bem variada, bem bonita, o vestimento, o caimento, sabe. Então, assim, é um produto diferenciado. A gente tem uma loja multimarcas, né, hoje a gente oferece aí várias marcas, entre Lupo, Mexe, temos Valizer, tem Marcin, tem Del Rio. Então, assim, hoje a gente oferece roupa de academia. Quando se fala em Adriana Langerie, a gente já lembra de qualidade, a gente lembra de bom atendimento, de moda íntima para toda a família. Para todo mundo, né, desde uma calcinha infantil, uma cueca infantil, a gente trabalha até com plus, né, a gente tem bastante peças pulsais, masculino também, né, entre pijama, cueca. A gente tem uma variedade muito boa. Hoje, né, a gente está aqui para ajudar, né, o pessoal que quiser adquirir as camisetas, né, para ajudar o hospital. A gente está aqui também, a pessoa pode nos procurar, se quiser pode ligar ou pedir no zap, a gente entrega, né, tudo para poder ajudar. Adriana, parabéns, sucesso. Obrigada, Rodrigo. Adriana Langerie, a loja das grandes emoções. Adriana Langerie, a loja das grandes emoções. Obrigado.